Não é clickbait, os cientistas estão com planos reais de mandar o primeiro animal vivo pra fora do sistema solar. Eu te apresento o urso d'água, também conhecido como tardígrado. E ele não é só um urso imortal, como é dos brabos. Essa espécie tem mais de 500 milhões de anos e já sobreviveu a 5 extinções em massa. Para você ter noção, imagina que bateu aquela psicopatia em você e você decide matar o bichão. Nem é bichão, nem é grande, mas tudo bem. Aí você pega ele e coloca numa panela com água fervendo. E ele aguenta. Ah, então bora matar com frio, joga aí 200 graus negativos. Ele aguenta. Então já sei, bora atacar esse urso no vácuo do espaço pra ver se ele morre. Vai tá ruim, certeza. Não, ele aguenta o vácuo também. Agora, os cientistas decidiram do nada mandar esse bicho pro espaço? Não, 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 não. E tem um motivo específico que eu acho que é a melhor parte desse vídeo. Até agora, só 5 naves conseguiram sair do nosso sistema solar. Cara, imagina a distância. São 18 bilhões de quilômetros pra você conseguir sair. Mas agora o que tá acontecendo? A própria NASA tá financiando um projeto pra gente conseguir fazer isso muito mais rápido. Em velocidades relativísticas. Velocidade relativística é aquela que é tão rápida, mas tão rápida, que representa um percentual significativo da velocidade da luz. Fazendo com que aqueles efeitos da relatividade comecem a realmente se manifestar dentro da nave. Tipo o tempo passar mais devagar. Cara, imagina se andar tão rápido que o tempo começa a passar mais devagar. É muita velocidade. Assim, logo menos o céu que vai pensar isso, claro. Mas por enquanto, a ideia é utilizar de lasers, feixes de lasers direcionados a uma pequena nave pra fazer ela acelerar. Se inscreve aqui se você gostou que eu ainda vou fazer um vídeo só pra explicar esse mecanismo. É muito bom. Só que uma parte que eu achei engraçada é que a nave é pequena e os cientistas... Olha o que tem com eles, que eles inventam os nomes legais. Engraçados. Esquisitos. Então eles chamam essas pequenas naves de naves wafer. Sim, wafer de wafer. E é a ideia que justamente por ser pequena e funcionar com os lasers, então não precisando levar combustível, andando rápido pra dois cacetes e tendo a tripulação mais brutinha da galáxia, os cientistas vão poder entender melhor como organismos vivos se adaptam a viagens interestelares. E aí começar aos pouquinhos a criar adaptações pra vocês humanos também conseguirem visitar as estrelinhas. A Alpha Centauri, por exemplo, tá só há quatro anos luz. Pô, bora. Se você pensou bora, já amassa esse like. Porque além de ajudar o canal, o YouTube tá valorizando muito a curtida. Então ele vai acabar te mostrando mais vídeos meus e eu prometo que vou fazer valer a pena. Se você se inscrever, então... Não vou nem falar que o coração já não aguenta, meu Deus. Beijo.